Fala galera beleza joutinho aqui seria bem vindo a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez aqui pra vocês mais um vídeo nossa sede Liga X, Y, Z mano sim galera, muito iditar aí, acabou o Liga X, Y, Z! Não acabou não é porque eu estou tentando dar uma variada em Liga X, Y, Z para não ficar tipo muito E o ativo, aí acaba que dá pra me trazer até mais episódios da série, tá, gente? Porque se eu focar muito em trazer todo dia, todo dia episódios da série nesse momento Vai acabar com que a série acabe mais rápido E eu não quero que acabe tão rápido assim, fechou? Então, mano, já vai deixando o seu like que é muito importante Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve Se você quer, se você deixou seu like, comenta a hashtag like aí que é importante E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que vai ajudar bastante Aproveita e baixe o aplicativo do canal que tá o primeiro link na descrição, fechou? Bom, galera, no episódio anterior dele que cheguei com um Z Eu falei que quem fosse lá no meu Instagram, que tá aqui na tela, tá na descrição Eu ia mandar e comentasse na minha outra foto e seguisse lá Eu ia mandar um salve aqui no próximo vídeo, tá? Então vai ser o mesmo esquema no próximo vídeo Então todo mundo vai agora no meu Instagram Se você não me segue lá, segue lá e comenta vindo vídeo, tá? E comenta lá que eu vou estar mandando salve pra você no próximo vídeo, tá, ok? Bom, pessoal, o salve que eu vou mandar pra galera é o salve pra Gustavson Lopes Salve pro Lucas Venâncio 2 Salve aí pro Bernardo Volpe e salve pro Rich Meu Deus, salve o nome da galera Richard Underline Stilvax é nóis E salve aí pra o Jadilson Félix de Souza E também salve pro Ay Patricio Tamo junto, mano Muito obrigado a todos vocês que foram lá no meu Instagram e que seguiram lá Não, mano, se você não seguiu ainda, segue lá que é importante, fechou, gente? Bom, pessoal, no último episódio, o que que a gente fez, mano? Ah, a gente, a gente fez esse belezinha aqui, esse Raichu Que eu nem lembro, né, nem os comentários da galera em relação ao nome pra ele Então, gente, comenta aí o nome pro Raichu, tá? Pra quem não sabe, a gente tá montando o time do Tierno E em relação ao time do Tierno, gente, a gente já tem dois Pokémons do time, né? Que eu tenho o Raichu e o Blastoise já Que é o Irineu, né? Irineu Tá, eu vou colocar aqui meu táxi Pra gente já sair sobrevoando aqui a série e tal No mapa, no caso E é nóis, fechou, gente E bom, galera, vocês tão vendo aí no título Dando um Pokémon pra um YouTube Alguma coisa assim relacionada a isso Sim, gente, o que que tá acontecendo, gente? Minha meta da série Era fazer o Raichu, não O Mewtwo, né? Que eu desde o início da série eu falei Ah, mano, eu quero muito fazer o Mewtwo e tal E essa mais a minha foi concluída, GG Mas, não tem coisa da série Muita gente me pediu pra me fazer Jornada da Yves Várias paradas assim e tal E eu, tipo, eu falei que eu ia fazer E depois eu, sei lá Eu decidi não fazer esse bagulho de Yves, tá? Porque, sei lá, não sei Não me deu vontade de fazer Aí também teve a questão do Galha do Zumbi Que eu peguei e fiz Eu quis realmente fazer o Galha do Zumbi Aí eu fiz o Galha do Zumbi Peraí, tem carta nova? Ah, não, tem não é Porque eu esqueci de tirar a plaga Deixa eu jogar essa plaga daqui E eu fiz o Galha do Zumbi Tudo tranquilo e tal GG, né? Aí, né? Beleza Concluímos nossa meta aí E tal De algumas coisas que vocês pediram Pra me fazer Só que em questão da Yves Eu realmente não tive muita vontade De fazer Então eu decidi Não, eu não vou fazer não Vou, sei lá Vou focar em outras coisas da série Foi aí que veio o desafio do time lá do Tierno Que a gente tá montando aí Faltam alguns pokémons Em relação a ele, tá? Então A gente vai capturar Em alguns vídeos seguintes aí da série Relaxem Mas Acabou que eu Eu deixei Eu continuei deixando a jornada da Yves Espera aí Não tá por conta do server Ele não tá aqui Ou é Ele deve estar minerando, né? Mas beleza Então acabou com que Eu nem foquei na Yves e tal Então sei lá Eu não quis focar na Yves Minha Foi opção minha Eu não queria focar na Yves Porque eu não sei, mano Não curto a Yves, tá ligado? Muita gente deve curtir Bom, mano Você curte Parabéns Mas eu não queria uma Yves Pro meu time, entendeu? E aí eu vi que Como todo mundo recebeu um desafio aí Na série e tal Pra capturar tal pokémon Pra gente ter até Os desafios de cada De cada pessoa Cada treinador Tipo eu ter recebido o Tierno Do Mike do Ash E tal Olha, tem um boss aqui Deixa eu matar ele Não lembro se eu matei um desse já Acho já Então acabou com que Eu Eu vi que o mão Da Crash Studios Ele Ele tá em busca de uma Yves, tá? E tipo Ele tá procurando já Tipo eu acho que dois episódios E acabou que ele não conseguiu Essa Yves ainda, gente Então O que é que eu pensei? Eu tenho uma Yves Que eu consegui capturar Na live minha Tá? Que foi na live minha Eu acho que foi Eu acho que foi na live do meu Mas beleza Aí o que é que eu pensei? Eu vou pegar E vou dar essa Yves pro mão Porque ele tem que completar O time dele também, tá gente? E já que a Yves vai fazer parte do meu time Eu vou decidir emprestar ela pro mão Tá? Emprestar não vou dar, mano Ela pro mão Pra ele poder Conseguir fazer o time dele Tudo certinho Aí o time da Da Serena, né? Que é o time que ele tá fazendo Então, mano Vai lá no canal do mão E assiste o vídeo dele também Tá? A gente Crash Studios Assiste lá A série no canal dele também Pra vocês verem Como é que ele tá fazendo As coisas dele lá também Tá? Então, a gente Eu vou dar essa aí pra ele, tá? Vou lá na casa dele Que é no caso Onde o Cásio mora Que eu acho que é pra lá, gente Só que eu tipo Eu tô sem um mapinha Então eu vou ter que ir na garra, mano Eu vou ter que ir Caminhando até lá E procurar, mano Porque Meu Deus do céu Eu tô com uma placa aqui Ah, eu tô com uma placa aqui Então Já dá pra gente ir Caminhando aqui mesmo Tranquilo Suave numa milho Tá ligado? Mano Firmeza na represa E gente Se você não deixou seu like ainda Deixa aí Que é muito importante Compartilha com todos os seus amigos Se você for um novo aqui no canal Se inscreve, mano Aí, tá? E, mano Se você quiser um salve Já sabe, né? O que você tem que fazer Vai lá no meu Instagram Comenta na última foto Vindo o vídeo Que eu vou estar Mandando um salve Eu coloquei chuva, né? Ô, Jamanta Ê, Jamanta Tá? Vai lá Que eu vou estar Mandando um salve pra vocês Nos próximos vídeos, tá? Ok? Então vamos lá Vamos chegar aqui na casa do Da Acho que é pra cá, né, mano? Tem que ser pra cá, velho Eu vi que era pra cá Eu acho que era, mano Se não for Eu tô muito errado Que eu vou ter que fechar o jogo Pra pegar Pra procurar a casa Pra procurar a casa Pra colocar o Modo lá do mapa Eu poderia estar Forando, né, mesmo? Eu poderia estar Muito voando aqui Tranquilo Mas não Tava aqui Pensando na vida Mas beleza Mas eu tô certeza Que é pro lado de cá, mano A casa do caso É a vila lá deles Que eu moro e tal Acho que é atrás Essas montanhas aqui É por aqui, mano Eu lembro que eu passei Já por lá Já fui dar aquela visitada E pra mim Não se pisou Tá aí, né? Eu lembro Vocês lembram quando eu Mano, sério Essa série Tá Foi uma série, mano Tá sendo uma série, né? No caso Tá um top, mano Porque a gente já passou Por tanta aventura, né, mano? A gente já Já fui na base Da galera A gente já fez Outras coisas loucas Aqui nessa série Já teve desafio Em breve, mano Tem uma batalha Contra o Montalvão Então, mano Fiquem ligados aí, mano Fiquem ligados aí Que tem muita gente Esperando pra essa batalha Mas eu tô só esperando O Montalvão Refazer o time dele, né? Porque ele perdeu O time dele com o bug Que deu aqui no 7 E também Eu tô esperando ele fazer Tá pronto Não é pra batalha Porque, mano Seria muito mancado Chegar lá Bora, mano Vamos batalhar agora, mano Tá ligado? Então, mano Quero uma batalha justa Quero fazer uma parada justa Com a galera Então, é verdade Mano, sério Não tem a casa dele Eu juro que eu não lembro Pera Deixa eu ver Acho que eu vou ter que fazer O que eu não queria fazer, gente Que é Fechar meu jogo E refazer E botar o modzinho lá do mapa Quem manda a chamada Tirar o modo do mapa, né? Quem manda? É uma jambra mesmo, né, velho? Meu Deus do céu Tá Acho que não é por aqui, não Aqui já tá ficando verde E tal O bioma Mas é isso, eu vou fazer o seguinte Vou lá Vou colocar o mapazinho aqui O mapazinho pra gente poder encontrar a casa dele E eu já volto, fechou? Aí, galera Tamo chegando aqui na casa do mão Mano, eu coloquei agora o mapinho e tal E viu que era pra direção certa? Porque eu só tinha virado pra lá E não era pra virar pra lá Era continuar direto Porque, ó É aqui, ó No No Horizonte, entendeu? No listinho lá Nossa, mano, é aqui, ó Tá chegando já Tamo chegando já Meu Deus do céu, tá O montão, montão aqui no server Ele vai gravar, o server tinha caído Gente, até E mais o montão Daqui a pouco ele vai gravar também Ó, então, mano Vai ficar no montão Vamos que amanhã tem vídeo, mano Não diga No caso do dia que tá saindo esse No meu já saiu O dele saiu primeiro No caso, não sei Tá, vamos lá Vamos chegar aqui na casa do mão Acho que é a casa do... Acho que é a do Kbox É, deu um... Tem um PC É, que que é isso? Um presente secreto Ô, louco Alguém deu um presente pro Kbox Só que o Kbox não grava mais a série Presento pra ninguém ganhar Nossa, galera Quero ficar triste Tá, hum... Dá pra cartas inscritas Desafio da linha Ah, o Kbox recebeu o time do Xolta Xolta, sei lá Como é o nome, tá E aqui tá a casa do mãozinha Vamos, vamos chegar aqui, ó Uh, olha só Quanta coisa Aqui, ó E recebeu o da ZF da série Tá, vou colocar aqui na placa Ahn Mão Eu já... Eu já tenho de CJ Vou te dar um Pokémon Um Pokém Que você precisa Muito Chamado Yves Eu vou colocar Yves Só Só pra ficar atento, tá gente Será que tem um placa aqui? Uh, vamos ver se eu montei uma placa Ou uma placa, né Ô, mano Vamos ver o ZF Porque ela não tem uma placa, velho Eu vou quebrar uma... Eu vou quebrar a dele, tá ligado É, mano Falei isso, viu Já sabe qual do grafim dele mesmo Aqui, ó Aí a gente coloca aqui do lado, ó Ahn Entre em contato Contato Comigo Comigo Que eu te passo De presente Ahn Boa, coraçãozinho aqui GG, galera Tá aqui a plaquinha pro Mão Tá, já tamo avisando Já tamo deixar o presentinho pra ele aí Muito GG Muito tranquilo E mano, olha só Tá bom aqui na velhinha dele Só que ele tá gravando O Cássio Em vez de nunca que ele entra aqui pra gravar Só tá eu, o Maicon Montalvão E o Mão Meu gato que a minha grava na série Mas já assistiu Curtindo, mano E, mano É nóis Fechou, gente Bom Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo aqui Valeu, é nóis, tá E, galera Vai lá no Instagram E comenta lá Vindo o vídeo Pra vocês aparecerem aqui no próximo vídeo Pra me falar o nome de vocês no próximo vídeo Fechou Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito ainda Que é muito importante Ativa o sininho aí Lembrando São dois vídeos todos os dias São as 14 E eu tô às 21 horas Então fiquem sempre ligados 21 ou 20 horas Depende Aí do dia que der Pra postar mais cedo, né, gente Mas é isso Fiquem ligados aí no canal Que é muito importante também Compartilha com todos os seus amigos Esse vídeo Manda assim pra seus amigos No WhatsApp No Facebook No Instagram Em todo lugar Mas não vai assistir o vídeo do JotanCJ Vamos ajudar a gente a chegar A 200 mil inscritos O mais rápido possível Fechou Lembrando de seguir No meu Instagram E no meu Twitter Que tá aí na descrição Baixa o aplicativo do canal Pra Android Pra vocês ficarem por dentro De tudo que acontece aqui no canal E é isso, galera Valeu Falou E eu fui